Vem dançar, vem curtir, vem pra cá se divertir Vem pra cá curtir esse sol e siga a rima sangue bom Vem dançar, vem curtir, vem pra cá se divertir Vem pra cá curtir esse sol e siga a rima sangue bom Eu sou uma mina de atitude preta sangue bom Vou contar um pouco da minha cultura hip hop, mina, vamos lá Mostrar que vocês também curtem o hip hop Joga as mãos pra cima e começa a dançar, dançar Vem dançar, vem curtir, vem pra cá se divertir Vem pra cá curtir esse sol e siga a rima sangue bom Vem dançar, vem curtir, vem pra cá se divertir Vem pra cá curtir esse sol e siga a rima sangue bom A noite é assim, traz com ela alegria, chega mas vamos curtir Vamos dançar, pode chegar Nessa noite tudo vai rolar, a chave vai tocar Então você DJ, então faça a galera vibrar, vibrar DJ Bo zy Prinna negra, moço analiza e deixe de lado todas as tristezas Esquece que você é especial E encara seus problemas na real Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Regralha preto bom Só quem é, só quem é Vem comigo na canção Eu canto, eu berro Eu grito quando eu quero Todo mundo gritando Uh, ha, uh, 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 ha De boa a bomba na night de samba No look, no tom, no type A bomba, a estrela, a lua O pobre louco na rua Nossa, imagina eu dando banho de champanhe Nessa negra toda nua, hein Ei, ei Sem defesa e sem ataque Pro sorriso com o gato Satisfaz vagabundo, seja black ou white Curtindo rap, dançando black Que bom, malandro Tira a chifra e tira o estresse Vem dançar, vem curtir Vem pra cá se divertir Vem pra cá curtir esse sol E siga a rima sangue bom Vem dançar, vem curtir Vem pra cá se divertir Vem pra cá curtir esse sol E siga a rima sangue bom Vem pra cá curtir esse sol Vem pra cá curtir esse sol